Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, está no ar mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita, com o quadro do chefe Eduardo de Castro, direto aqui do Douro Preto Restaurante. Olá Eduardo, o que tem para hoje? Olá Malu, hoje temos algumas surpresas, fizemos uma série de pequenas experiências para você aprender conosco, uma historinha também da influência da comida oriental na nossa comida ocidental e um pouco dessa história, dessa maravilhosa conjugação de produtos e de sabores. E eu me pergunto quando que não é uma surpresa o prato dele? Vamos começar já com uma surpresa, que o Bruno já está trazendo aí a primeira surpresa do dia para você. Você está tentando acalmar os meus nervos hoje? Não, não. Acalma e ao mesmo tempo aguça o apetite e já as primeiras coisas. Agora provo lá o que é. É uma bebida? É um drink de boas-vindas, saúde. Saúde, Eduardo. Saúde. Hum, coisa mais gostosa. Esse é feito especialmente para o meu regime. Esse é especial. Não tem muito açúcar, é natural, tem o maracujá e o Bruno hoje fez uma bebida com maracujá e saquê. Tem mais novidades. Fizemos a cozinha para você provar um pouquinho de uma marinada de limão com dourada e com uma azeitona rechada. Para você ir degustando o nosso coquetel de boas-vindas e depois falamos mais tarde do prato principal. Então, enquanto eu degusto aqui esse coquetel de boas-vindas, esse drink maravilhoso feito pelo Bruno e essa marinada aqui pelo chefe Eduardo de Castro, você acompanha os destaques Dessa semana. Eu amo. A empresa começou com uma pequena padaria lá em São Sebastião do Paraíso. E a meninada está se divertindo muito. Parabenizar o Rotary, né, de Rio Preto, o Rotary organizador desse evento. Boa noite. Nossos inéditos todos os sábados às 15h30 pelo canal 15 da NET. Nossos horários alternativos aqui na fanpage que está na sua telinha. Estamos no ar toda semana. Não dá para perder. Tchau, 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 tchau